Onde que você tem mais êxito? Onde você tem mais sucesso? Onde que você ganha mais dinheiro? Que tipo de carro que é que você compra? Eu não tô falando o modelo do carro, mas o tipo de leilão. De comprador pra comprador. Fala galera do canal Louco por Leilões! Tudo bem com vocês? Só alegria? Gladstone, conta pra nós onde que tu tá hoje. Eu tô falando tu, que aqui no Rio o pessoal fala é tu, não é? Tu. Galera, eu tô aqui no João Emílio Leiloeiro, no Rio de Janeiro. E encontrei o senhor Uélito aqui. Tava conversando com ele, dizia que ele só tem uns 30 anos que compra o leilão. Falei, cara, então vamos dar uma dica pra turma, né? É isso aí. Mostra pra nós, Daniel, onde nós estamos. Vocês já tinham visto, galera? Quem me segue há mais tempo, eu já estive aqui e mostrei pra turma aí. Olha aí! Que que é isso, Gladstone? Eu vou mostrar, eu nunca estive nesse pátio. Esses carros empilhados, a quantidade de carro. Aqui é onde ficam os carros. Esforços do leilão que vai acontecer no dia. O senhor Uélito, conta pra nós o seguinte. O senhor é de onde? Eu sou de Campos. De Campos. Novos e o ele tá casa. O senhor falou que tem mais ou menos uns 30 anos que compra o leilão. 30 anos. É a sua única fonte de renda? É a única fonte de renda. É a 30 anos. É a 30 anos. É a 30 anos. Mas o pessoal fala muito mal de leilão. Tem gente que fala muito mal. Que leilão tem máfia? Que leilão é só car batido? O pessoal acha que leilão não faz seguro. O carro de leilão não faz seguro. Vão quebrar mais alguns paradigmas, tá? O pessoal fala também que não faz financiamento. O interessante disso é que é o seguinte. A questão do financiamento. Ó, tem muitos leilões que a gente participa que, às vezes, até o leiloeiro já tem um banco parceiro que faz financiamento. Então, assim, como que não faz financiamento um carro de leilão, sendo que muitos leiloeiros já, né, tem os bancos parceiros dentro dos leiloeiros que financiam. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ir elevando o nível de consciência da galera que quer comprar em leilão. Tá certo? Qual a principal dica que o senhor dá para quem está começando, para quem não entende desse mercado e quer entrar nesse mercado? O que o senhor poderia falar assim, isso aqui é importante, senão a pessoa pode se dar mal? Vamos lá. A questão do leilão em si. É sempre bom ter uma assessoria, alguém que conheça alguma coisa. Se você entrar de primeira vez, marinha de primeira viagem, em todo tipo de negócio, geralmente ele tomou a pernada. No Rio de Janeiro, o senhor faz essa assessoria para as pessoas? Faço. O senhor faz? Faço. Deixa o telefone, pode falar o telefone. É 022, meu código de área, 999-020075. Coloca na tela aí, do Elton, quem precisar de uma assessoria, aqui é no João Emílio Leiloeiro, chama o Elton aí, seu telefone vai tocar, hein? Certo. Hein? Bora, bora, estamos aí para isso. Não muda o número depois, não, hein? Nada, esse número já tem há 20 anos. 20 anos? 20 anos desse mesmo número. Teve uma postagem que eu fiz outro dia, eu coloquei o número no telefone do rapaz lá, ele me ligou e falou assim, pelo amor de Deus, eu já atendi 200 pessoas hoje, então o senhor prepara, tá bom? Estamos aqui para atender mais ainda. Então pronto. Sou o Elton, primeira coisa, contratar uma assessoria. É, eu acho que sim, porque é sempre bom, como eu falei, marinha de primeira viagem, em todo tipo, todo ramo ele... Verdade. Ele não vai fazer de 100%. Vamos andando aqui, eu costumo falar para a turma que o seguinte, comprar em leilão e se dar bem é uma profissão, isso aqui é uma profissão. É uma profissão, com certeza. De um carro de enchente, até onde foi a gravidade do carro, então é a partir de documento. Muita gente fica muito leiga em relação ao documento. A questão do financiamento que você estava falando aí. O financiamento hoje, os bancos eles estão realmente tentando enxugar. Mas não é só a questão de financiamento de banco, de carro, de leilão não, de seguradora ou de financeira não. É a questão mesmo por causa de inadimplência, de uma forma geral. O financiamento, as pessoas ficam assim, ah, o carro de leilão não dá financiamento. Não, às vezes é a pessoa que não tem o crédito. Não tem um score bom. Isso. E na seguradora, da mesma forma. Tem certos carros, galera, que a seguradora, dependendo da região, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei qual carro. Mas, por exemplo, Toyota Hilux. Cara, você pode ser o bambambam, que você vai pagar 30 pau, 40 pau no seguro de uma Toyota Hilux. Entendeu? Estou falando de carro aí de 300 mil conto, tá? Hilux 2023. Carro top mesmo. Então, assim, é caro, depende do perfil da pessoa e depende do local. O CEP. Isso. O CEP inclui muito. O CEP. CPF e CEP de seguradora é o que bate. Às vezes pode ser o bambambam, como você falou aí. Mas tem um CEP que tem um índice de roubo. Muito grande, daquele tipo de veículo. Ali, esquece, esquece. Já era. Vai ficar muito caro ou não vou fazer, vou negar. A seguradora não prefere nem fazer. Isso. Ela não quer nem ser de valor mesmo. E, principalmente, se você tiver menos de 25 anos. Principalmente. E aí, então, assim, o seguro depende de vários fatores. Não é uma coisa que vai dar um impedido. Agora, vamos falar de dinheiro no bolso da galera. Certo. O que você me fala? Onde que você tem mais êxito? Onde você tem mais sucesso? Onde que você ganha mais dinheiro? Que tipo de carro que é que você compra? Eu não estou falando o modelo do carro, mas o tipo de leilão. O que você me fala? Onde que você gosta de comprar e que dá mais grana e mais rápido? Então, eu gosto de comprar de um tudo. Você compra de tudo? De um tudo. Sinistrado? Sinistrado. Tem dinheiro no sinistrado também? Tem dinheiro no sinistrado. Sabendo comprar? De frota. Sempre está a pena comprar. E a questão da... Como eu falei, tem que ter uma pesquisa do veículo, do mercado que está o veículo, né? O que você achou desse Renegade? Você chegou a olhar ele? Já, já olhei. Já olhou? E aí? O que você gostou? O que você gostou? Tá. Mas conta uma coisa para a galera. Os seus maiores sucessos, as suas maiores margens... Vamos dizer o seguinte, você consegue tirar quanto, vivendo de leilão, no final, no frigir dos ovos aí, você consegue tirar quanto por mês? Minha renda, mais ou menos, em torno de 15 a 20 mil reais. 15 a 20 mil reais. Eu falo isso, outro dia eu falei, o cara falou, Gladys, eu ganho 8 mil, 10 mil em cada carro que eu compro. Tem mês que eu compro dois. Aí, então, a galera fala, isso é história para boi dormir. Galera, quem vive disso, quem vivencia isso todo dia, eu vou falar um negócio para vocês. Graças a Deus, eu também consigo tirar disso aí para cima, na compra e venda de carros. Principalmente, porque tem valor agregado mais alto. Você compra um Jeep Renegade, você compra um Compass desse aqui, um Afit Toro. É onde tem valor. Você tem uma margem maior. Tem uma margem maior para trabalhar. Não adianta você comprar. Eu falo isso para a turma, Welio. Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Nós combinamos alguma coisa? Nada, nada, nada. Nós encontramos ali. Vamos lá. Então, vamos lá. Se eu tiver errado, você me corrija. Eu não gosto de comprar carro de valor agregado baixo. Por exemplo, um carro de 20 mil reais, de 15 mil reais. Certo, positivo. Me corrija se eu tiver errado. Por quê? Porque você compra um carro desse, aí o mesmo valor que você gasta para poder comprar esse, para arrumar esse tipo de carro. Por exemplo, uma bateria de um carro de 20 mil, ela é diferente de um carro de 60 mil? Nada. Se a bateria estiver ruim, você vai gastar o mesmo valor. Isso. O pneu? Mesma coisa. Mesma coisa. Um capu, um farol? Isso altera um pouquinho o valor. Mas praticamente a mesma coisa, né? É, mas altera. Então, é o seguinte, se você tem um valor agregado baixo e você vai gastar 4, 5 mil para arrumar o carro, para preparar o carro, deixar ele no jeito de vender, você tem que comprar ele, vamos dizer que você pagou a tabela, é 20, você pagou 12. Você gastou 4, 5, você está com 16, 17 mil. Correto? Sobrou quanto de margem? 3 contas, 4 contas. Isso eu estou falando da tabela FIP, ou então o valor de mercado do carro. Tá? Vamos tirar a tabela FIP aí. Vamos falar o valor de mercado do carro. Aí, se você compra um carro de 60 pau e gasta os mesmos 5, 6, às vezes você pagou num carro de 60, 40 mil. Possível. Não te interrompendo, mas já te interrompendo. A verdade também é o seguinte, quem tem mais quantidade, um número de pessoas que tem 20 mil reais, é muito maior do que quem tem 60 mil. A concorrência é maior. A concorrência é maior. Você vai concorrer com muita gente. Com muita gente. É isso aí. O valor agregado, galera, ele vai te diferenciando. Ele é muito importante, é muito diferencial. Dá um diferencial muito grande. Sou eu, eu falo isso na questão das motos. Por exemplo, você vai num leilão de Detran. Aí você tem aquele monte de moto de 3 mil a 8 mil reais. Um monte. Um monte de gente também querendo comprar ela, né? Você vai concorrer com um monte de gente. Agora, se você começa a comprar moto, igual eu fiz um vídeo, coloca no cantinho aqui, eu fiz um vídeo aqui no João Emílio, galera, de umas motos de 80 mil, moto de 60 mil reais. Se você passa um patamar de moto de 15 a 20 mil reais, a concorrência é menor. E o valor para você arrumar uma moto de 3 mil, 4 mil, ela é praticamente o mesmo valor que você arrumar uma moto de 15 mil. Aí você vai concorrer com uma parcela de número de pessoas muito menor. Então, a chance de ter lucro... Porque é o seguinte, galera. O leilão serve para duas coisas. Ou serve para você viver disso, fazer sua renda, ou então uma renda extra, ou então você comprar para uso. Correto? Então, você vai conseguir comprar uma moto que vale aí 20 mil de mercado, você vai conseguir comprar aí para uns 14, 15, 16 mil reais. E aí, às vezes, ganhar 2 mil numa venda, numa troca, a gente coloca geralmente na tabela. Todo carro que você compra e vende, você explica para o próprio... Todo ele eu aviso, por exemplo, documento que o carro teve passagem para o leilão, eu vendo uma margem. Tipo, um exemplo, um carro de 35 mil reais, eu boto 27, 28. Aviso. Aviso que foi de leilão e dou uma margem também para a pessoa que está comprando, ela tem uma diferença do valor da fita, entendeu? Galera, então põe sentido nisso aqui, ó. Sempre é... Ah, Gladys, é obrigado por lei. Não sei se existe a lei que é obrigada a falar, tá? Eu, sinceramente, nunca vi. O pessoal vai dizer, ah, é obrigado a falar. Não sei se existe a lei, mas por ética, transparência, avisa. Falou, ó, a primeira coisa, fez o anúncio lá, o cara te ligou, falou assim, ó, comprei no leilão, cartava assim, assim, assado. Tira as fotos. Tira as fotos. Do antes. Do antes eu tenho, tenho guardado, armazenado. Isso. Eu fiz isso, aquilo, aquilo outro, a tabela do carro é 35, estou vendendo por 27. Se quiser, vem ver, vem buscar. Isso aí, positivo. A troca, a troca é legal, né? A troca entra dinheiro. É isso aí, positivo. Esse parte aqui do João Emílio, em específico, como eu falei, tem cerca de 30 anos, mais ou menos, que passa pelo leilão. Aqui, eu acho que uns 23, 25 anos, mais ou menos. O primeiro leilão que eu vim aqui, galera, o João Emílio fez do Banco GM. Banco GM? Banco GM. Isso aqui tinha uma frota de corcinha, de celta, tudo branquinho, mas tinha muito. Rapaz, que maravilha. Foi muito, muito, muito. Aí eu comecei a ganhar dinheiro, comecei tomando gosto ainda mais, ainda pelo negócio que eu faço até hoje, né? E a estrutura aqui é excelente. A parte de documentação, a galera é top, tá? Aqui é o pessoal do Pátio, que são muito preciosos. Tem um sujeito aí de estrutura. A gente é armadura, gente boa, hein? Rapaz, o Ricardo, aquele cabeça lá, é de primeira. É gente boa, não é? Nós temos aqui o Maurício, que é o gerente do Pátio, o Robson. Eu não vou citar mais nome, porque senão eu vou esquecer alguém. Aí a turma vai ficar brava. Isso, mas em especial também tem a dona Dilma. Serve um cafezinho pra galera, entendeu? A estrutura aqui é excepcional. Me conta uma coisa. Eu achei interessante que o Ricardo tava ali, os clientes tavam vindo as motos e tal. Aí o cliente falou assim, ô rapaz, pega a chave pra nós, por favor, pega a chave desse carro. Aí, aqui é um lugar que você pode funcionar o carro. Pode funcionar o veículo, pra você saber como é que tá a mecânica, entendeu? Galera, o fato de você conseguir funcionar um veículo, pra você poder fazer uma análise, cara, isso é um diferencial muito... Já quebra 50%, né? De risco. De risco. Você sabe que tá funcionando, que não tá vazando o óleo, que o barulho não tá batendo. É que tá tudo completo ali. Então, isso é um diferencial muito grande. Traz um benefício pra nós, compradores, fantástico. Tem muito leiloeiro que quer esconder o jogo, né? São os vícios ocultos, né? É, o que... Ah não, não funciona, não. O carro tá trancado, não pode ver, o carro trancado, o carro fechado. Aqui não tem vício. Cara, é uma das coisas que eu gostei muito aqui. Ô, sou velho. Prazerão, cara. Prazer foi todo meu. Gostei demais de conhecer o senhor. Deus abençoe aí. É, galera, bom negócio pra todos. Isso aí, um abração. Dão um tchau pra galera. Tchau, galera. É, ó, isso aí. Um abraço. Um bom negócio aí e bons legões pra todos. Um abraço pra todos aí. Gostaram do vídeo? Não esquece de se inscrever no canal. Telefone do sou o Hélio. Se precisou de alguma coisa aqui no João Emílio Leiloeiro, Rio de Janeiro, liga pra ele. Às vezes você tá em Minas, você tá em São Paulo, não tem condição de vir. Tem clientes no Sul, em Minas, São Paulo. Tem clientes lá pro Brasil todo. E a comissão é boa. A comissão é boa. É, paga a conta. É, paga a conta. Ajuda, ajuda. Ajuda pra lá no final de semana. Você tá doido? Gente, vamos junto. Um abraço pra vocês. Fica com Deus. Tudo de bom. Bom final de semana.